Vindo Oriente, na linha das almas, não despreze, Angola, que Maria Cunga chora. Vindo Oriente, na linha das almas, não despreze, Angola, que Maria Cunga chora. Oi, sãs, sãs, tudo bom, meu pão? Como é que vocês estão? Cá estou eu, hoje, tô na casa da minha avó, pra fazer as comidas de vó. Brincadeira. Então, tô aqui na casa da minha avó, porque hoje eu vou preparar as broas de fubá pra preto velho. Pra preto velho, então vou fazer no fogão de lenha e tal, vou fazer no forno aqui, de lenha da minha avó, porque é melhor, né, e tudo. Porque eu gosto da energia, que aqui também tem, é uma energia muito parecida com a de velho. E hoje eu tô aqui pra poder fazer essa entrega, então vou mostrar um pouquinho pra vocês, assim, aí aproveitando, a minha mãe vai fazer biscoito também, eu vou fazer bolo, vou fazer broa. E vocês vão ver tudo, e é isso. Pra vocês acompanhar um pouquinho, né, tô na casa da minha avó, tá, minha avó cheia de mato. Ainda a casa dela ainda tá se recuperando de quando deu a enchente, né, quem acompanha ela no Instagram sabe. Foi bem triste. Ali, ó, o fogão já tá aceso, já, ó. Tá aceso já pra gente poder fazer as coisinhas, as formas tá ali, ó. Deixa eu chegar mais perto. Vocês viram que eu tô, a lá, preto velho, né, gente? Meu turbante preto velho de vovó, pra ter a energia dela aqui. Claro que ela faz bem mais bonito do que eu, né, mas faz o quê? Vida que segue. Hoje tá só eu, mãe e vó, mãe tá tentando botar um gás e tá sofrendo. Vó tá ali, tentando não xingar mãe. Dá um oi, vó. Oi. Não xingar pra lá, viu? Não, não tá filmando aí, ó. Oi. Tudo bem, gente? Vamos fazer biscoito, broa, bolo. Né. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho de como que é a casa de vó, porque eu sei que vocês gostam de ver como que é as casas dos avós da gente, né? Minha vó mora aqui sozinha, mas eu vivo aqui na casa dela. Vivo literalmente na casa dela. Ali tem uma cisterna. Aquilo ali é cisterna. Não sei se vocês sabem o que que é cisterna. Aquilo ali é uma cisterna. Quem tá xingando, vó? Aqui, ó. Ali tem os pintinhos. Ó, os pintinhos vocês estão enxergando, gente. Os pintinhos de vó, os novinho. Aquilo ali sapiar o dia inteiro pedir comida. Ah, Maria, nunca vi uns bichos pra pedir comida. Aqui tá as galinhas de vó. Ó, as galinhas de vó. Era pra ter mais, mas quando teve a enchente aqui na casa de vó, matou as galinhas e aí ficou mais pouco. Mas tinha mais galinha. Vambora, deixa eu mostrar mais da casa de vó pra vocês. E pronto, nasceu, renovou agora, né? Porque a água foi muito... A enchente que teve aqui na casa da minha avó foi muito grande. E a água... Essas águas contaminadas... Né, né, gente? E aí as águas contaminadas fez com que... Matassem algumas plantas que eram no chão, sabe? Rasteira. Aí agora, pra não ter problema com a chuva, a gente fez essa paredinha aqui, ó. Cudiou a casa dela inteira com essa paredinha aqui, ó. Pra ver se não entra água. Olha! Que bonito! Minha avó tem muita roseira. Vou mostrar pra vocês as roseiras da minha avó. Agora, gente, tá com pouca rosa. Mas geralmente tá cheio de rosa aqui. Cheio, cheio, cheio. É porque minha avó fez muda. Inclusive, eu até levei muda de rosa lá pra casa. Né? Plantei lá e tudo mais. É por isso que tá mais vaziozinho de rosa. Mas geralmente isso aqui fica topado de rosa. Ali tem um pé de tangerina... Antigamente, aqui na casa de vó, todas as minhas ervas, né? Que eu uso, eu plantava aqui na casa de vó. Trazia pra plantar aqui. Arruda, manjericão, alecrim. Tu se pensar de erva, eu tinha aqui. Só que igual eu falei, com a chuva, todas elas morreram. Porque elas estavam plantadas no chão. E a água, elas não sobreviveram. Mas graças a Deus, a gente tá plantando de novo, né? Doros já plantou, acho que o manjericão voltou a pegar ali e tal. Vou trazer agora a ruda. O alecrim eu tenho lá em casa. Também tem manjericão lá em casa, que eu plantei lá em casa também. A sorte foi essa. Inclusive, gente, esse manjericão, que tem na casa de vó, que tem na minha casa, que passou muda pra Memude, gente, esse manjericão eu trouxe de quando eu morava em outra cidade. Eu trouxe essa mudinha aqui e eu fiz, porque na minha casa tinha. E quando eu tava vindo embora, eu falei assim, engraçado, eu não vou achar manjericão na minha cidade. Eu fiz essa muda assim, tipo assim, correndo, gente. Eu peguei terra, arranquei um pedaço, joguei assim, trouxe a muda, dei pra minha avó, minha avó plantou. Eu peguei uma muda do que minha avó plantou, levei, plantei em casa, já dei, já... A da minha avó morreu. Peguei a da minha casa, a da minha avó... Esse manjericão, ele rendeu tanto que ninguém acredita. Agora vamos trabalhar, esperando o forno esquentar, pra nós ir trabalhar, bora trabalhar, né? Que é o que nós viemos pra fazer aqui. Um grito de liberdade E a corrente se quebrou Dentro do canavial O negro se libertou E lá não tinha pra ele Nem chibata e nem feitor Dentro do canavial O negro se libertou E lá não tinha pra ele Nem chibata e nem feitor E lá não tinha pra ele Nem chibata e nem feitor Com a licença de zambi É uma velha que vem lá Traz a pemba, Traz o usário, Traz seu ramo de Guiné Catarina, bota filho Que está caído de pé De joelhos eu lhe imploro Vovó, traga amor e perdão Catarina vai chegar no terreiro Fazendo oração Fazendo oração Traz a pemba, traz o usário Traz seu ramo de Guiné Catarina, bota filho Que está caído de pé De joelhos eu lhe imploro Vovó, traga amor e perdão Catarina vai chegar no terreiro Fazendo oração Vindo oriente de uma terra quente Aonde nasce a lua Vindo oriente de uma terra quente Aonde nasce a lua Vindo oriente de uma terra quente Vindo oriente na linha das almas Não despreze Angola Que Maria Conga chora Vindo oriente na linha das almas Não despreze Angola Que Maria Conga chora Vindo Oriente, na linha das almas Não despreze, Angó, que Maria Cunga chora Vindo Oriente, na linha das almas Não despreze, Angó, que Maria Cunga chora Adorei as almas Gente, desculpa pela voz, mas é porque eu estou com crise de rinite Porque eu tenho crise de rinite Eu estou sofrendo porque passou veneno lá em casa E aí eu estou com crise de rinite Então perdoem a voz porque eu estou com crise de rinite Enfim, rinite, sinusite, porque todos os it eu tenho Mãe A senhora Volta a fazer comida A senhora está fazendo o biscoito, né mãe? Como é que é o nome do biscoito? Biscoito preto, biscoito espremido, biscoito não sei o que lá das contas Biscoito É biscoito, né mãe? Não Aí a senhora botou aqui um litro de óleo e o mesmo litro de água, não é? Menos de um litro de água Menos de um litro de água Para dois quilos, aí eu coloquei duas colheres rasas de sal É sal a gofa Mentira, que ela não botou duas colheres rasas de sal, não Ela botou isso aqui cheio, viu? Isso aí é mentira Aqui está a goma, que tem que ser goma, né mãe? É, goma de manjoca Deixa eu mostrar para vocês Porque nós vamos, se nós fez, fazer biscoito hoje Isso aqui é receita de família Todo mundo da família tem que saber fazer isso aqui Eu sou a única que aprendi, porque as outras é... Eu sou a única que aprendi Né avó? Viu? Minha avó concorda comigo Eu fui a única neta Mentira Eu fui a única neta que tive interesse de aprender a fazer o biscoito Mas qual a outra neta que aprendeu a fazer? Ninguém E a receita de família Ou seja Eu sou a única neta que vai levar a tradição da família para frente Entendeu? É isso Aqui, a gente usa isso aqui, ó Goma de manjoca, viu gente? Goma de manjoca Aí nós usamos dois pacotes desses Tá aqui, os dois pacotes disso aqui Aí minha mãe colocou um litro de óleo E metade do litro de óleo de água E duas colheres de sal Aí põe isso aqui para ferver Aí daqui a pouco eu mostro mais Né avó? Pode falar Eu não fui a única neta que tive de interesse de aprender o biscoito? Foi Eu não fui a única que aprendi? Foi, você aprendeu As outras não sabem fazer Pô, não é receita Não é tradição da família fazer essa receita Que a senhora passou para a mãe? Tradição, véia Pois é Viu? Viu, viu, viu Eu sou a única neta que presta Eu fui a única neta que chamou a minha avó para ser minha madrinha As outras nenhuma teve consideração Por isso que eu falo Eu sou a única que vala alguma coisa nessa família Obrigada de nada Se você é da minha família Se você é as primas da minha família e está assistindo Sinto muito Olha lá, gente Quando aquela mistura que a mãe fez lá no fogão ferveu Ela jogou naquela, na goma Mexeu Mexeu tudo assim, ó Mexeu até ficar grunhidinha assim Agora a mãe está deixando esfriar Tipo assim Mãe deixa esfriar uns 3 minutinhos E começa a colocar a quantidade de ovo certa Né mãe? Né Mãe está comendo É o seguinte Conta pro povo, mãe Que esse biscoito é nojento E aí se ficar muita gente mexendo Ele desanda E mãe está com medo Porque eu estou filmando O biscoito desandar Vai buscar o ovo lá na frente pra mim Tá bom Vou buscar Por que que não pode ficar um monte de gente mexendo no biscoito É porque o biscoito é remoto É sistemático Pra fazer o biscoito O biscoito é sistemático É Aí se ficar muita gente mexendo Dá pra vir a pré-carta Aí por isso que a mãe está com medo Porque a mãe está com medo do biscoito dar errado Porque eu estou filmando Eu quero que não Precisa me preocupar não Porque o biscoito vai dar tudo certo Né Maria do balaio Gente Não deu pra eu filmar Porque eu estava matando o galo Então não deu pra me filmar Mãe Bater no biscoito Mas esse biscoito aqui Tem que bater Tem que bater Tem que bater muito Minha mãe levanta a mão aqui em cima e volta Pá 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 Porque esse biscoito aqui Ele tem que bater muito Depois de batida Aí minha mãe joga erva doce Né Do jeito que você está aqui E aí vocês vão ver ela fazendo Tá bom Me desculpa gente Eu estava matando o galo E eu não consegui Mostrar a vocês Mãe batendo o biscoito Aí ó Minha mãe é rápida Aí é tipo um coador gente É Eu sou lerda Minha mãe é Fogo Você é tudo lerdo Mãe você não fica estressada Senão o biscoito der errado Mãe está estressada gente Olha gente Como é que ela faz Ó Isso é um coador Viu gente Aí você pega o Vasco do arroz Fura E é isso Você é um robo ?' Fura Se inscreva no canal E aqui já sou eu comendo um dos biscoitos Ó Muito bom Muito bom, quentinho Uma delícia Então bora lá Uma das coisas que a gente coloca pra preto velho Gente, é Bro de fubá Eu vou fazer a bro de fubá aqui Ó Pra fazer a bro, eu coloquei Duas xícaras dessas de farinha de trigo Duas dessas de fubá Fubá é muito moço Vocês compram no supermercado Uma de 1,5 dessa de açúcar E vou colocar uma colher de fermento Pra fazer essa bro, eu vou usar Dois ovos E três colheres de manteiga Mais ou menos Nessa quantidade aqui Vai dar uns 100 gramas por aí Vou deixar da ponta aqui E vim mostrar pra vocês Pera aí Aí gente Primeiro eu misturei com a colher E tudo mais Mas chegou a hora que a gente tem que começar a pegar com a mão Então a gente vai misturar Aqui com a mão Tá? Usando a mão Vai misturando Entendeu? Aí Eu vou separar uma xícarazinha bem pequena de leite Pra que se precisar A gente ir regando Com um pouquinho de leite Mas assim Não é muita coisa Entendeu? É só isso aqui mesmo Aí eu vou mostrar pra vocês Quando é que Que é o ponto Entendeu? Tem que ficar bem Consistente assim o ponto Tá? Aí gente O ponto É esse Tá? O ponto é esse Eu pego uma colhercinha só Pra ficar Elas tudo ficarem do mesmo tamanho Aí eu pego Faço uma bolinha Assim Ó Que aqui ela já deu o ponto Aí ó Ó Ó Ó Dou uma amassadinha Aí é só colocar na forma Mostra aqui a forma mãe Viu? Todas do mesmo tamaninho Se na hora Que você estiver tentando dar ponto pra ela Ela ficar grudando o seu dedo Você viu que ela deu mais ou menos um ponto Mas tá grudando o seu dedo Você lava a sua mão Tá? Seca direitinho E volta a pegar Porque Muitas das vezes É por conta de umidade Assim É Da manteiga E faz com que isso aconteça Mas não fica achando que deu erradão Só você lavar a sua mão Que você vai ver que tá tudo certo Gente Olha aqui Como é que ficou a broa Eu peguei uma pra comer aqui Pra experimentar Olha Amarelinha por dentro Olha Uma delícia Essa é a famosa broa de fubá As minhas Ficou grandona Porque eu fiz grandona Muito bom Gostinha E esse aqui que vai ser servido para os velhos Porque tu vai comer bem Uma delícia gente Tá docinha Tá uma delícia Olha Aê Missão cumprida Biscoito Fez uns biscoitos Aí ó Tudo bonito os biscoitos Isso sim que é biscoito Ó Uma delícia Isso é biscoito Bora engordar Todo mundo Ficar com um bucho grande Tanto comer biscoito Aí meu povo Bolinho Pronto Broa Pronta Biscoitinho pronto Missão cumprida hoje Ainda vou fazer mais um bolo desse Mas Missão tá cumprida Direitinho Franguinho caipira Olha lá Dona Elizabeth Com uma x Que é uma delícia Todo mundo indo comer Em paz Agora É isso Olá Minha mãe Embanhando os panes Pra preto velho Embanhando os paninhas Que ela já embanhou Os do gongá Olha E ela está embanhando Os para colocar Embarcar o freio de preto velho Mãe Mãe Ô mãe Oi Mãe Oi Mãe, mãe Olha aqui Amendoim Já tá aqui no fogo Pra poder fazer o pé de muleque Né Que eu também vou colocar na entrega de velho O doce de amendoim, né Que é o pé de muleque Olha aí o doce Agora é só organizar ele aqui E deixar endurecer aqui Pra depois cortar Doce de amendoim Pé de muleque O famoso pé de muleque Estamos aqui reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Criente Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre pontos e lados Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Se mais precisar Santa Maria Rogai por nós Santa Rita de Cássia Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Maria cheia de graça Senhora convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Salve Maria Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A vossa 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 Delegada Filha de Eva A vossa Esperança Gemena Chorando Nesse mar de lá Santíssima Virgem Que nos montes De Fátima Nos dignaste Revelar Aos três pastorinhos Os tesouros De graça Que podemos Alcançar Rezando Santo Rosário Ajudai-nos A apreciar Sempre mais Esta oração Afim de que Meditando os mistérios Da nossa redenção Alcançamos As graças Que insistentemente Vos pedi Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do Rosário De Fátima Rogai por nós Dereça-se Terce A intenção Das almas Benditas Nos pretos Velhos E a Nossa Senhora De Fátima A São Benedito Santo Antônio Santo Expedito São Marcos Bravo São Marcos Todos os pretos Velhos Todos os vovôs E vovós E todas as almas Benditas Eu ofereço Esse texto Principalmente A Santa Rita De Cássia E Nossa Senhora De Fátima Amém Muita gente tinha curiosidade De saber como é que era meu gongá Meu gongá sim É tudo muito simples Mas é de coração Esse gongá vai mudar ainda Eu tô só terminando de comprar as imagens Inclusive quem tá me ajudando Com as imagens São a arte do Congo Né Então vai mudar o Ogum Ali ainda É E tudo mais E aos poucos Vocês vão vendo a mudança E é isso E aí